O Fábio falou que eu tenho cinco minutos e que não vai me apresentar, então eu estou ficando chateado com ele, mas para quem não me conhece, Marcelo Almeida, eu sou professor... Já. Eu sou professor na Universidade de Iowa e trabalho no laboratório de diagnóstico por lá. Então, a gente vai falar brevemente sobre casos de APP e de coli que a gente tem visto aqui recentemente. No primeiro aqui, no caso de APP, foi relacionado com o surto que a gente teve no estado de Iowa. E só para te dar um contexto aqui, para a gente dar um contexto dos diagnósticos que a gente tem no laboratório, historicamente a gente vê que essa linha aqui é o sorotipo 8, que seria o que é mais diagnosticado nos casos recebidos pelo nosso laboratório. E em 2021 e 2022, a gente teve um pico aqui dessa linha verde, que são casos relacionados ao sorotipo 15, que foi esse surto que a gente viu. Então, o que aconteceu nesse surto? Numa determinada área geográfica aqui do estado de Iowa, por volta de 20 quilômetros de raio, num espaço bastante curto de tempo, em dois meses a gente teve pelo menos 21 granjas que tiveram um surto de APP, e todos eles eram relacionados ao sorotipo 15, e os veterinários entraram em contato conosco para que a gente pudesse tentar entender, ajudar eles a entenderem como que isso aí estava acontecendo. Porque no entendimento deles, essas granjas estavam tendo esse surto de maneira atípica. Em que sentido? A APP é uma doença que não é transmitida facilmente por via aérea, ela é transmitida a curtas distâncias, e nesse caso, apesar das granjas estarem em um raio de 20 quilômetros, distância considerável entre elas. Então, o que a gente fez, a gente trabalhou nisso de várias frentes. Uma das frentes foram investigações epidemiológicas, que foram lideradas pelo Daryl Holtkamp, e por outros estudantes, como a Isadora Machado, Ana Paula Silva, e outros estudantes. Então, eles fizeram uma investigação de sete desses 20 casos. E aí, dentro desses, a gente estava tentando entender qual que eram os dados clínicos, qual que era a variação de mortalidade, e se estabeleceu um período de investigação de 14 dias prévio à data relatada do surto, para que a gente pudesse entender quais eram os fatores de risco que estavam relacionados, poderiam estar levando essa introdução desse APP nessas granjas. Então, aqui, somente para a gente contextualizar, então, a maioria dessas granjas, os animais, eles estavam entre 15 a 30 semanas de idade. Então, muitas vezes aí já no período pré-abate. E os principais sinais clínicos eram de espinéia, letargia, anorexia, tosse e hiperemia cutânea. Aqui, para a gente ter uma ideia, dentro de um sistema de produção que teve várias granjas que acabaram tendo surto, a taxa de mortalidade, quando que ela ocorreu, e aqui, qual que era o pico naquela semana onde o surto foi relatado. Então, em alguns casos, em animais aqui, duas a três semanas antes do abate, a gente estava tendo mortalidade de até 50%. Então, isso aqui foi um negócio que foi bastante impactante para essas granjas, animais prontos para ir para o abate, com alto nível de mortalidade. Então, essa era uma das preocupações, porque normalmente a gente não viu o seu tipo 15 tendo uma severidade como essa que a gente viu nesse caso, e a outra, com certeza, a movimentação. Então, vários casos, quando foi feita essa investigação, a gente viu que vários desses casos estavam relacionados com eventos estressantes, como movimentação de animais entre galpões, quando tinha o início do período de abate, mudanças drásticas de temperatura, ambiente, falta de eletricidade, com falha de abertura das cortinas, os animais estavam expostos a uma temperatura alta dentro dos galpões, e falta de eletricidade e de água. Como eu falei, foram conduzidas essa investigação, e aqui a gente tem os fatores que foram mais relevantes relacionados a esses surtos. Então, aqui a gente tem movimentação de pessoas, funcionários das granjas, e a gente vai entrar com um pouquinho mais de detalhes em alguns desses. Um desses, então, é a remoção de mortalidades. Aqui nos Estados Unidos, muitas granjas não fazem passagem de animais, eles têm esse serviço onde os animais são levados para fora da granja, e um caminhão passa recolhendo esses animais. E nessa região geográfica, especificamente, tinha uma companhia só que fazia esse trabalho. Então, existia uma rota específica que eles faziam, e acabavam indo de uma granja para outra. E isso era uma das coisas que foi relacionada com risco de exposição, ou risco de surto para esse APP. Outra coisa era o carregamento desses terminados para o abate. Então, várias plantas estavam envolvidas, e um dos fatores de risco é que, muitas vezes, esses caminhões eram terceirizados, e não se tinha uma ideia muito precisa de qual era o nível de piscicuridade que essas empresas estavam praticando. Em termos de lavação do caminhão, quando era feito, qual era a qualidade, se estava sendo desinfetado ou não. Outros fatores a gente tinha em relação à mão de obra. Então, uma das coisas que aconteceu, por exemplo, a pessoa, o funcionário via que ele estava tendo aquele surto, alta mortalidade, não conseguia lidar com aquilo somente aquela pessoa, pedia auxílio de outros funcionários da granja. Essas pessoas vinham, auxiliavam, tirando os animais mortos de dentro da granja. E aí, depois, essas pessoas acabavam retornando para outras granjas para terminar o serviço delas. E a gente via que essas granjas quebravam e tinham o surto dois dias depois. Então, mão de obra, transmissão via pessoas, também foi uma coisa que foi especulada. Funcionários, vou passar aqui essa parte. Transferências de ferramentas e suprimentos para dentro da granja, principalmente relacionadas à mão de obra terceirizada, que vinham fazer manutenção. Aquilo que eu falei, não é fácil, finalizando aqui, não é fácil lidar com eventos de alta mortalidade. E a PP não é transmitida facilmente, mas pode acontecer lateralmente, principalmente através de pessoas ou de equipamentos, facilitando essa transmissão. Isso foi o que a gente viu. Remoção de mortalidade precisa ser priorizada. A gente tinha algumas granjas que tinham compostagem, mas se isso é um mal necessário, ele deveria ser feito de uma maneira mais segura. Ter cuidado nessa questão de recursos compartilhados, como a recolha de mortalidade, trabalhadores contratados, transporte de animais para o abate e equipes de vacinação e carregamento. E também a falta de comunicação entre as empresas e os terceirizados, no sentido de estabelecer uma expectativa do que deve ser feito, e, além disso, continuar supervisionando essas atividades para ter certeza que elas estão sendo feitas. Aqui só um sequenciamento que a gente fez desses isolados. Esses que estão azul aqui na parte de cima são todos relacionados a esse surto. Então, a gente viu que, historicamente, eles eram diferentes de outros que a gente tinha aqui nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou no México. Então, uma das coisas que a gente está investigando também é se existe alguma coisa especial nesse isolado que poderia estar relacionado a essa facilidade dessa transmissão. Falando um pouco aqui, então, de coli, esses aqui são dados da Iowa State. Então, no período pós-desmame, a gente vê aqui que, para nós, coli seria a principal causa de mortalidade. Falando só de coli, o que a gente vê é que, ao longo dos anos, a gente teve mais casos. Isso aqui não é um estudo de prevalência, pois poderia ser um indicativo do que a indústria está sofrendo. E aqui a gente tem, na linha vermelha, os casos de 2023. Então, ele permanece acima do que a gente via, historicamente, um pouco abaixo dos níveis de 2021, mas bem alinhado com o que a gente viu em 2022. Aqui, falando das características do isolado e a probabilidade de ser um isolado patogênico. Então, aqueles isolados que eram mucoides ou lisos, eles tinham uma probabilidade maior de ser patogênicos do que aqueles isolados que eram intermediários ou rugosos. Então, uma coisa que a gente pode olhar nos resultados laboratoriais poderia ser um indicativo. Aqui, só fazendo uma... tentando entender quais eram os principais fimbres associadas com esses casos de diarreia, e a gente vê que a K88 e a F18, elas vinham aqui bastante semelhantes, e nos últimos anos a F18 se tornou a principal fimbre associada com casos de diarreia pós-desmame. Então, a gente vê aqui, nesses casos que são diagnosticados pelos patologistas, a maioria esmagadora é relacionada com essa fimbre F18. Isso aqui é para ilustrar que a maioria dessas, dessas, ou que ao longo dos anos, a gente também viu que existe esses isolados, eles estão carregando cada vez mais toxinas. Então, a gente não sabe exatamente qual o significado disso, mas se eles estão carregando mais toxinas, uma das ideias é que isso daí poderia também estar relacionado com a patogenicidade. Quando a gente tenta analisar os virotipos, o que a gente vê consistente com a diminuição dos F4 ou K88, que está nesse azul aqui, eles diminuíram bastante, tudo que está acima seria K88, e tudo que é F18 está para baixo aqui. Mas esse virotipo, ele é o que tem se tornado predominante nesses casos de diarreia. Então, F18, LT, STA, STB, e com STX2E, que seria responsável pela doença de edema. Um dos outros aspectos que a pessoa tem comentado muito aqui nos Estados Unidos seria o envolvimento de diferentes linhas genéticas. Aqui a gente tem uma empresa que estava trabalhando com machos, aumentou o número de machos do ROC, que é essa linha amarela aqui, e aí a gente vê, coincidentemente, esse número de casos diagnosticados de coli aumentando. Aqui uma outra empresa, também com a linha azul, machos do ROC entrando dentro do sistema, e o número de casos também aumentando. No caso deles, eles tinham três tipos de machos do ROC diferentes, e aparentemente, uma dessas linhas aqui, uma dessas linhas de do ROC, ela estava mais associada com esses casos de diarreia. Outra coisa preocupante é a susceptibilidade de antimicrobianos. Basicamente, todos eles aqui, a susceptibilidade é bastante baixa. O melhor que tem funcionado é ceftilfur. E aqui só eu tenho, eu posso depois compartilhar esse slide com vocês, seriam coisas que as pessoas têm feito em termos de manejos nutricionais ou manejos propriamente ditos, de técnicos de manejo, para tentar aliviar essas questões da coli. E aí tem produtos que servem como vacina também. Então, só como considerações finais, a gente está vendo esse aumento do número de casos, maior número de isolados, dependendo da morfologia deles, pode estar associado com patotipos patogênicos. Mais casos com F18, esse aqui seria o virotipo predominante. O duroc tem sido implicado, mas ainda precisa ter mais investigações para tentar entender qual é o papel dessa linha. Resistência de antimicrobiana alta. Nutrição é um fator de risco, então, converse com o seu nutricionista se você está tendo problema. E aí, revisão desses papéis de produtos que vão aumentar a imunidade desses leitões seria o importante. Acho que eu não fiz em cinco, mas... Parabéns aí, Marcelo, pela apresentação. Eu tenho mais de uma dúvida, mas eu vou ser rápida aqui. Com relação a esses surtos de APP, qual foi a ferramenta utilizada para o controle da doença nas granjas? Foi vacinação, antibiótico, erradicação? Quais foram os próximos passos? Tu saberia? Algumas dessas granjas, elas eram... Ou das granjas que estavam suprindo leitões para essas granjas que tiveram o surto, elas eram negativas. Então, isso foi um dos pontos que a gente quis checar para ter certeza que a transmissão era lateral. Essas granjas que eram livres, elas não fizeram nada, só limparam a instalação e continuaram. Das granjas que eram positivas, eles não reportaram nada. A gente tem visto que tem alguns casos acontecendo ainda, mas além do uso de antibióticos, não tem relato de uso de vacina, até onde a gente sabe. A erradicação é uma medida tomada aqui nos Estados Unidos? Não, hoje em dia, seria uma das ferramentas utilizadas. Teve um processo durante os anos 90 bastante agressivo aqui pelas empresas de genética para limpar as granjas para a PP, mas hoje em dia tem poucas granjas que tentam fazer eliminação ou depopulação e repopulação. Teve uma palestra na ESV no ano passado que eles falaram sobre isso, sobre o uso de medicação para tentar fazer eliminação sem depopulação, mas não é algo que é feito em larga escala. A prevalência comparada com o Brasil é bastante baixa. Por isso que eu até pergunto, a depopulação e o objetivo com erradicação não é um assunto que entra em pauta no Brasil. Então, mesmo quando a gente fala de micoplasma, a gente sabe que aqui já tem algumas outras medidas, por isso até que eu pergunto. A prevalência comparativamente com o Brasil é... É baixa. Muito baixa. É. Mais uma. Marcelo, obrigado pelos resultados por compartilhar conosco. O primeiro ponto que me chama a atenção é que no Brasil também o sorotipo 8 é o mais prevalente. A Suzana vai apresentar a tese dela agora no mês que vem e a gente traz uma abordagem de APP no Brasil. E sobre ele, especificamente com relação ao 8, eu recordo no Cinsui de 2020, ou 2019, foi questionado para o professor Marcelo Gottschalk se ele havia observado em algum momento algumas cepas desse sorotipo que não induziam anticorpos contra a PX4. Eu faço essa pergunta aqui também para ti, porque eu estou observando já há alguns anos algumas cepas do sorotipo 8 que são atípicas nesse sentido. Você não consegue fazer um ELISA de APPX4 para ver a dinâmica de infecção. Por outro lado, quando você roda um ELISA baseado na cadeia longa do LPS, você consegue ver a soroconversão nesse sentido. Então, vai essa pergunta para ti, se vocês observaram isso em algum momento no laboratório. A gente fez um estudo longitudinal seguindo animais que tiveram surto com esse sorotipo e a gente observou resultados semelhantes ao que você está falando. Quando a gente fazia a ELISA para a PX4, basicamente, a maioria dos animais negativos ao longo de 12 semanas depois do surto, e quando era feito com o LPS, esses animais, a maioria esmagadora deles, soroconvertendo. Então, é um fenômeno que já foi reportado e eu acho que não... aparentemente não exclusivo do sorotipo 8. Só para fazer um comentário, um convite. com relação à erradicação, tem uma parte da tese da Suzana que a gente apresenta uma nova ferramenta sem fazer depopulação. Então, convido aí para vocês assistirem. Com certeza. Sensacional. Obrigado, Marcelo. Mais uma vez, muito obrigado.